Dona Maria saiu cedo de casa para ir ao médico, só que desta vez ela não precisou percorrer 4 quilômetros até o centro de Ipojuca. Eu ia de pé, né? E deixava o menino em casa, né? A senhora andava quantos minutos em média até chegar no centro de Ipojuca? Na base de 30 minutos. Para Isabelle, ir a uma consulta médica também era um desafio. Era difícil. Muito. E hoje como tá sendo? Tá mais fácil, né? O ônibus que foi adaptado pela prefeitura percorre as cidades de segunda a sexta. Por semana, uma média de 300 exames são realizados. No momento, estamos realizando um cronograma semanal com os engenhos de difícil acesso, onde comunicamos à equipe, o agente de saúde vai no território e já deixa as consultas pré-agendadas. Desde o mês de setembro, a unidade de saúde já passou pelos oito engenhos mais distantes do centro do Ipojuca. A ideia da prefeitura é levar saúde para as comunidades mais carentes. A unidade é formada por uma equipe da saúde da família e conta com dois consultórios. Aqui são oferecidas vacinas, exames e outros atendimentos básicos. Aqui nós trabalhamos com todas as faixas etárias, tanto crianças como adolescentes, adultos, idosos. E a nossa equipe é completa, não só composta pelo médico, mas também como dentista, o auxiliar de saúde bucal, temos enfermeiro e técnico em enfermagem, além da recepcionista e dos agentes comunitários de saúde da região. Obrigado. 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 Obrigado.